E eu quero ler então agora a pergunta que me enviou o Robson, o Robson diz assim Na empresa onde trabalho tem um cliente que se diz evangélico Ele está devendo na empresa mais de 500 reais há 3 anos E nunca pagou Esta dívida são de uns cheques dele que voltou e ele nunca voltou para nos ressarcir Quando eu cobro ele me responde assim Se o meu coração não me condena, então Deus já me perdoou Então eu não devo mais nada É certo isso pastor? É isso que Deus ensina na sua palavra? Olha, tem coisas que a gente, tudo na vida a gente deve tentar procurar a resposta na Bíblia Mas tem algumas perguntas que elas são tão óbvias Que é o senso comum que responde Mesmo assim, para não ficar só nas minhas palavras Eu quero ler o que está aqui em Romanos 13, verso 8 Diz assim Romanos 13, 8 Não devam nada a ninguém A não ser o amor uns pelos outros A Bíblia diz Não deva nada a ninguém Só o amor Pagar suas contas em dia É algo que qualquer cidadão de bem Independente de política, de futebol, de credo, de raça, de economia, de grau de intelectualidade Isso é o básico da sociedade Não precisa ser cristão Agora, quando uma pessoa que se diz evangélica Coloca um sentimento do coração Acima de um verso da palavra de Deus Ela está dizendo que o sentimento dela é mais importante do que um verso escrito pelo apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito Santo Esse é um dos grandes perigos que os crentes enfrentam As pessoas substituem a opinião da Bíblia pelo seu achismo Baseado em que? Baseado nos seus sentimentos Ah, eu me sinto bem, então vou fazer Ah, eu não me sinto bem, então eu não vou fazer Querido que me ouve hoje, presta muita atenção Não é o que achamos, ou sentimos, ou pensamos Que vai determinar se uma coisa é certa ou errada Já existe o parâmetro Qual é o parâmetro? A palavra de Deus, a Bíblia é sagrada E eu quero dizer com todas as letras Para esse senhor que fala isso para você Você está pecando E todo cristão ou não cristão Que está devendo alguma coisa a alguém Pague as suas contas Porque principalmente se você se diz evangélico, cristão Você está desonrando o nome de Jesus Isso não se faz Ah, eu estou em paz, então porque eu estou em paz Deus já me perdoou Então se Deus já me perdoou, eu não tenho que pagar Isso é uma frase hipócrita É uma frase de uma pessoa sem responsabilidade Uma pessoa que não tem senso Da maldade, do prejuízo que está causando no seu semelhante Isso é até triste de ouvir Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs São cristãs só na hora de adorar Só na hora de vestir uma camiseta Só na hora de ouvir um CD evangélico Mas o bolso Ainda não converteu Nós pregamos muito mais com as nossas ações Do que com as nossas palavras E se você pagar as suas contas Você está dizendo Cristo habita em mim E eu sou uma pessoa que eu luto Para viver em dia Pastor, mas e se eu viver um momento de dívidas na minha vida Onde o dinheiro foi embora O que eu faço? Muito simples Até para dever Você tem que ser crente Sabe como é que você faz? Sabe como é que um filho de Deus deve? Filho de Deus vai lá em quem está devendo E fala assim, ó Estou te devendo Não tenho dinheiro para pagar Não vou ficar correndo de você Vou te pagar quando eu puder Não vou ficar fugindo de você não Eu sou homem Eu tenho responsabilidade Eu vou ver se eu consigo vender um rim Vender o cabelo Vender um cômodo da minha cara Eu não sei, vou desfazer do meu cachorro Do meu carro Vou parar de ficar assistindo TV a cabo Vou parar de ficar comendo em restaurante Mas eu vou te pagar Mas eu sou homem para admitir Assim que cristão age Porque a gente passa por momentos financeiros difíceis A gente não escolhe Mas até para dever A gente tem que ser cristão Então eu estou dizendo para você Pode falar com essa pessoa Que não é isso que a Bíblia ensina E ela está errada Pague suas contas em dia E se não pagar Não vai ser só Deus que vai ficar triste com você não É a polícia também É o Serasa É o SPC E pode ser que você Passe a fazer parte Do evangelismo Que a gente faz lá na cadeia Viu? Então acerte suas contas Com os homens E com o Senhor E com o Senhor E com o Senhor